E agora a gente muda de assunto para falar sobre violência no trânsito. Uma colisão frontal entre dois veículos de passeio deixou um morto e dois feridos. O acidente aconteceu na manhã deste domingo na rodovia SE 464. Olha aí nas imagens no município de São Cristóvão, região da Grande Aracaju. A vítima que foi a óbito era o condutor de um dos carros. Ele morava no povoado Quebradas, em Salgado. Um homem que estava com ele ficou ferido, assim como o motorista do outro veículo. Infelizmente aí uma vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. O SAMU foi acionado, mas infelizmente não foi possível salvar a vida de uma das vítimas. O estrago foi grande, como a gente observou ali nas imagens em um dos veículos. E olha, aqui na câmera dois comigo teve registro também na rodovia SE 255, no povoado Boa Vista, no município de Macambira. Uma colisão entre uma moto e um caminhão deixou mais uma pessoa morta. Segundo informações do BPRV, o condutor da motocicleta colidiu na parte traseira do caminhão. O motociclista infelizmente não resistiu e morreu. Já o condutor do caminhão permaneceu no local, fez o teste do etilômetro, que deu resultado zero. Ou seja, esse condutor não teria consumido bebida alcoólica. Não se sabe exatamente a causa aí do acidente. O motorista e a passageira não tiveram ferimentos. Foi, infelizmente, a vida do condutor da motocicleta. O motorista e o motorista e a passageira não tiveram ferimentos. Obrigado.